Hoje nós vamos levar um passeio com a Cachora E vamos ter um Doni, Froni, Broni Esse aqui ó, fazer as modificações Tudo tá sendo deferificado aqui agora Segue nós aqui que nós vamos passear agora Senta aí Fica aí, não vai se sentar aí não, cala a boca Tô pronto Tira o quadro ali, só que você não vai aglomerar esse negócio aqui não Vai eu Vamos dar um passeio mesmo, olha Fala com nós Fala mais com nós, tadinho Pega as cenas aí Você vê que tá na frente Só a família Vamos seguindo o passeio Hoje o negócio faz louco Eu queria um negócio pra me sentar mais alto aqui Mas tudo bem Tem gente, né? Tem que eu vou aí, né? Não, tá aí de ouro Se tiver um lugarzinho pra ficar mais alto pra cima aqui Ixi, cabem umas duas bunda Uma madeira, uma caixa de uma caixeira Uma caixinha pra você subir um tanto assim pra cima Fica melhor do que o C Mas tá bom Mas aí embaixo a cabeça não tem Ô louco, até chegar aqui embaixo cabe três de mim aqui Vamos ver o que nós faz que ela Dá dó ali Sossega Vai passear O dia seguinte Olá, bom dia Acordando mais um dia E é o tempo Será que hoje tá frio? Um pouquinho E ó Vou falar mais uma vez pra você Que tem gente que não me entende o que eu falo Tem gente que fala que eu sou ignorante Olha lá Olha lá onde ela dorme Tá vendo? O frio Olha o tempo do frio Olha onde tá esse lixo Olha esse negócio E ela gosta de dormir aqui Olha lá A delícia dela é dormir ali Tá vendo? A casinha dela tá lá Ali Mas dormir aqui Ela prefere aqui Ô Dolly Você não vai dormir nessa casinha não, filho Ela gosta de dormir aí Você viu como é que é? Depois você fala que eu sou ignorante Agora eu trouxe ela pra cá E ela vem Mas ela não quer Esse lugar gelado A casinha dela Essa corda aqui Eu peguei aí Pra não jogar fora Pra ela fazer tipo uma casinha quente Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Quentinho Não quer Ela quer andar no gelo Tem bicho Que a gente tem Tem em casa E qualquer do mundo Eles preferem Esses lugares assim Mas Diferente Da minha cachorra Pra você que segue Meus trabalhos E vê Da minha dolinha No calor Aí dá dó Dá dó Dá muito mais dó Ela tem Mora ficar nesse lugar Gelado Aí Aí é problema Aí é problema Dentro de casa Nem pensar Não quer Não quer Não quer Tem que pôr dentro Do congelador Gelado 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 Aí você solta Ela lá dentro Ela fica bem É isso que eu falo Com as pessoas Que eles não entendem Nada do que tá acontecendo O que que tem tanta gente Nesse mundo Que existe Sobre Youtuber Que vê O mundo E as pessoas Não entendem Por que será Que ninguém entende Né Eu acho incrível Da maneira Das pessoas Viverem Olha como é que tá De gelo Aqui hoje Rapaz Do céu Como é Gelado Olha isso Olha isso O tempo Como é que tá Hoje Mas é Já tá acabando Eu acho que mais Uma semana Ou duas Já acabou Não tem mais gelo Logo logo Eu vou entrar Caminhar Que eu gosto De cortar mato Eu adoro Cortar os matos Dá licença E eu cheguei Aqui hoje Chegou mais um amigo Meu aí Pedi pra fazer Isso aqui Dois serviços Tinha uma lá Que eu nem tô terminando A outra lá também Que não tem Nem entregar E o serviço Não movimenta Não tenho ainda Aquela Aquele direito Que eu faço Comigo Meu trabalho Tô fazendo aos poucos Por isso que eu falo Pra vocês Aqui no meu Youtube E fala comigo E eu falo A minha verdade Tem coisas Que você assiste Das coisas Que estou vendo Do Youtube E eu não Não tô trabalhando Do jeito que você É acostumado A atrapalhar Não tenho Não tenho Tem gente Que não me entende As palavras Que eu estou falando O que que tá acontecendo Comigo O que eu sou É isso aqui mesmo Não fico mentira Não fico mentira Eu falo O que eu consigo Falar E explico O que eu consigo Explicar E falo pra você Que segue as cenas Porque eu já nem sei O que eu tô te falando Vamos falar da outra Agora Segue a cena O tempo já começou A subir lá em cima Tá louco aqui Um abraço pra vocês Meu Deus do céu Que vida Doida Alcei Ave Maria Terceiro dia Bom dia Um Dois E três E a parede Olha ela Né Você precisa ver As lá de cima Como é que tá Tudo Estourado Bom dia Uia Tá esquentando Tá esquentando O tempo tá A esquentar Agora Vou levar Um lixo Lata De Garrafa Meu Deus Ainda tá gelado Motor chileiro Como é que você faz Né Motor chileiro Pra deixar esse trem Ligado assim Deixa esses negócios Mas não tá tão frio Igual você conhece Falar do frio Esse aqui tá igualzinho Do Brasil Mas Bem pouquinho Ó o gelo Ó Mas como é logo Aqui do lado Eu já vou com ele Aqui andando assim Ó No meio do lejo O gelo Eu vou Vou assim No frio Até eu chegar em casa Ele já desqueteu tudo É dois minutos Alguns centímetros depois Já levei E agora Vou comprar Uma Querosene Para colocar Nos Motores Porque ainda Tá um pouco De frio Pouco Pouco Muito pouco Já está melhorando O tempo aqui Vamos lá Eu com a minha esposa Dar uma volta Ver o que que tá acontecendo Segue Segue nós Comprar o material Aqui Vamos ver se tem Mais uma dessa daqui Esse aqui Esse aqui Não precisa Tá vendo o material É só isso Que tem aqui Não tem aquele material Aquele montão Não É só esse pouquinho Só esse aqui E a gente E a gente só compra Um Dois Não é uma loja gigante Aqui só tem dois Se você quiser comprar Você tem que pegar Mais uns Ligar lá E pedir para eles Entender E colocar um monte Que você quer Mas aqui Só para ver Só tem um ou dois Só uma coisa Que tem Mercado Pequeno Que não tem Nada Tá aí Tá feito Já pegamos O material E vamos Ao trabalho Vamos trabalhar Vagabundo Ó Tem bosta Da cachorra Aqui Agora Tem que tomar Cuidado Ó Ó o monte Ó o monte Aí Você tá louco Vé Cheio de cocô No chão Aí ó Vê o que a gente Consegue pegar Aqui E abastecer E o tempo Já está Ficando quente Oi É Já tá top O tempo Já está Bem firme Já é hora De tirar A minha blusa E ficar Sem blusa Porque tá Acabou o tempo Hoje Hoje Eu tive que fazer Essa daqui De novo Explicar Outra vez Pro meu amigo Meu amigo Desculpa Eu não tô assistindo Teu vídeo Não sei se você tá assistindo Mandando resposta Alguma coisa Mas aquela outra Que eu fiz Antes Ela deu Tudo Errado Tive que parar De novo Mas eu joguei Aquela lá fora Tá aqui Não joguei fora Não vou fazer De novo Isso aqui Fazer outra E refazer De novo Porque aquela lá Deu tudo Tudo Errado Não deu certo Então tem que pegar O material Novo E encaixar Outra vez E fazer O trabalho Mas agora Com mais Rápida Rápida Aladez Porque senão Fica Complicado Não anda O serviço Aí Comprei Outro material Novo Vou levar Ela pra lá E aproveitei Também Levei O lixo Fui jogar Fora Hoje Ó aqui Já veio Uma reclamação Não é reclamação É um aviso Que eles te dão Esse aqui Tá errado Não pode ser isso Não pode ser isso Não pode é isso Então aqui no Japão É só desse negócio Tem umas coisas Que você pode jogar Fora Tem coisas Que você não pode jogar Fora E aí Recorde Fala Opa Esse aqui Não pode Esse aqui Não pode Entendeu É tudo Diferenteado Aqui no Japão E cheguei aqui Mais uns Material Cuidado Aqui E vou fazer De novo O serviço Do rapaz Aí Porque senão Tô lascado Chegue Chegue A xena Papai Vamos ver Se a gente Trabalha E trabalha Porque olha A situação Tá difícil Tá difícil E tá difícil Senta que Fim Ahahahah Será E aí olá boa noite começamos de novo mais um trabalho pra ver se eu consigo consertar isso aqui papai que é feio não fica bom não porque tem um negocinho para colocar na câmera maçou e eu vou colocar essa daqui nova de jeito nenhum vai ficar com a marca que tem problema não ó peguei um serviço aqui primeiro para fazer de novo vou fazer outra vez espera aí deixa eu desligar você aqui também porque você fica falando uma coisa só as meninas pra minha orelha olha onde é que tá o seis aqui ó o nosso YouTube tá aqui com nós ó é pó ainda é não precisa mais ficar gravado esse negócio aqui não prontinho porque depois vai para o alô atenção acabou desliga pronto já era eu tava fazendo o serviço aqui fala meu amigo tudo bem contigo aí 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 um negócio do meu pé aqui o meu amigo a gente tá fazendo seu serviço deu boroque porque olha esse negócio aqui como eu falei da outra vez deu problema não deu certo não aí refazer todo de novo para ficar certinho agora tem que fazer né aí eu tive que pegar essa daqui aqui medir de novo fazer isso aqui de novo ferro aqui ele é muito fino esse daqui ó ainda quero ver que que eu vou fazer mas ele tá com esse nervilo aqui assim ó se colocar eu falei não pera aí eu vou deixar isso aqui por último depois eu vejo que que eu faço isso aqui se eu coloco não coloco e essa parte aqui também da outra ela era esse buraco aqui ó ela era assim tava com a ideia de colocar um chaminé aqui né do lado de cá né mas isso aqui também deu problema na hora que eu tirei aqui que eu cortei para colocar aqui aí isso aqui foi tudo torto o material aquele não volta cortei e recordei fiz de novo não deu ficou tudo torto tá quer saber da coisa começar de novo é por isso que eu peguei parei e fazer de novo aí eu peguei essa aqui agora na posição diferente coloquei o buraco aqui embaixo sem mexi e deixei essa nervoso aqui para ficar assim sem precisar de dobrar agora esse aqui porque ela vai ficar muito fina eu poderia deixar essa daqui mas esse material aqui isso aqui vai dobrar por isso que eu larguei ele do jeito que ele é mesmo sem cortar na hora de limpar aqui vai ficar um negócio aqui não sei não sei não sei por enquanto talvez eu vou pegar essa daqui e vou cortar ela daqui até aqui fazer uma ponte aqui né assim né é aí talvez aí não vai dar problema de dobrar isso daqui que se deixar ele aqui não vai dar certo não tive que refazer e refazer e refazer e outra coisa né depois que eu tenho problema da minha avessia e esse problema louco que dá na cabeça que agora graças a deus tá ficando um pouco um pouco um pouco um pouco melhor vai dar para a gente tendo as idéias né vai 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 funcionando vai funcionar porque do jeito que tá não vai velho é complicado marcar as coisas velho nossa senhora o problema é sério toda vez eu faço um vídeo aqui eu falo com as galera aí eu falo com vocês toda vez vendo falar a mesma coisa né sempre que explicar a mesma coisa mas o problema é desse jeito mesmo meu filho para mim fazer uma posição dessa daqui fazer um serviço desse negócio aqui você pensa que é fácil para quem tem esses difícil da avessia não dá não dá não dá o seu pensamento não consegue trabalhar novamente com isso aqui com seu serviço olha isso aqui meu filho aqui para você ou para mim é a coisa simples que tem é isso aqui ó não é simples isso aqui ó a você coloca aqui assim você sabe medir você não sabe quem não sabe quem não sabe eu sei também mas eu quero ver eu fazer isso daqui quero você se você tiver algum problema na avessia um problema louco que você não tem um não consegue tua cabeça fica doida você não consegue não consegue agora que eu tô ficando melhor né eu coloco aqui o por exemplo né vou colocar aqui assim é 10 é 10 centímetros aí eu vou colocar 10 centímetros então vou pegar aqui no meio é 5 centímetros eu vou pegar aqui ó 5 centímetros e depois agora eu consigo pegar aqui que eu consegui fazer umas cálcula mas e depois quando eu colocava aqui 4 é 5.2 mais 3 e não vai não vai eu quero quem tem esse problema sabe exatamente o que eu estou falando não é fácil trabalhar com esses problemas da da cabeça da avessia não dá não dá não dá não dá e às vezes eu quero explicar e as pessoas não me entendem é se eu for no hospital e falar com ele dos cara que mexe com esses negócios aí tem bastante né é lógico no hospital tem bastante para fazer treinamento aí para quando você tá falando da a avessia você não consegue falar se eu tô aí no Brasil do seu lado aí no Brasil olá meus amigos brasileiros não é fácil você tá aí no 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 Brasil no médico aí no Brasil fala português no Brasil a minha esposa vai comigo no Brasil minhas filha do Brasil você tá aí no Brasil né não é fácil Ah é simples vou vai lá no médico fala lá com ele quanto eu vim nesse Japão aqui que eu falava o português minha boca era fácil falar o português falava com uma facilidade sempre falei o português e agora se eu for lá para o hospital e falar aqui no Japão com português num japonês e aí meu filho e aí como é que você vai lá médica esse que esse que tem que fazer isso aqui você fica assim meio a não consegue falar aí aí agora que a tua cabeça ficou mais doida ainda eu vou aprendendo aos poucos já já aprendi bastante nossa graças a Deus falava português falava chinês e um pouquinho do inglês dá para se virar e o japonês falava um monte de palavra que se virava se virava era fazer até graça e agora cadê essas palavras aonde elas estão sumiram da sua cabeça então tem muitas pessoas que pergunta para você porque que você não fala porque que você não vê porque não dá desculpa que não dá sabe e também o problema não é a sua visão vai querer falar a palavra e vai ver as suas palavras vai dar certinho não dá a sua cabeça foi bagunçada você entende como é que funciona do avc você não entende eu tenho que explicar várias vezes as pessoas querem saber quando eu vou ver uma palavra é esse negócio aí que a gente quer fazer não consegue é complicado esse negócio aqui já falei várias vezes para as pessoas não é que eu não vejo as minhas palavras dá para ver visualização tá aqui tá perfeita não precisa nem óculos dá para ver ó tá tá ao vivo que bonito ó oi tudo bem tô te vendo não é que perdeu de enxergar tranquilo o problema acontece na cabeça negócio do avc você perde a sua cabeça bagunça você tá entendendo parece que todas as letras que tinha na tua cabeça ela fez assim aqui dentro chacoalhou e as palavras perdeu tudo bagunçou tudo e agora para cada um onde é que ela tá não acha mais nenhum as palavras tá no lugar tá direito mas não se encaixa de novo mas agora já está bom já dá para mim falar alguma coisa já chorei já fiquei brabo já quis consertar não dá jeito não vai jeito tem muita gente que me vê no youtube fala meus amigos muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí as pessoas querem realmente dá uma força para você mas é esse negócio é difícil como que eu vou falar isso com médico aqui eu tô falando em japonês posso chamar uma pessoa para ir comigo ótimo boa ideia vou lá e quem vai falar comigo é um médico japonês que vai me explicar a facilita falar as palavras e ele vão falar comigo ali mas é em japonês que ele vai ter que falar para mim ele vai ter que pegar eu de novo não é complicado e aí eu falo não vou falar com uma pessoa que fala em japonês ele vai me ajudar lá aí chefe minha filha vai lá pronto também não vai dar certo porque tá falando em japonês e vai querer me ajudar em português ó é uma bagunça na cabeça não tem como você tem que chorar e chorar e depois você fala não agora vou fazer e chora de novo a vida é desse jeito tá cheio de problemas para todo mundo e tem muita gente querendo me ajudar mas infelizmente não tem como e agora também temos aqui mais uns outros negócios tem que fazer e aí a vida da gente tanto a minha como a sua como qualquer um que nos assiste ninguém é maravilhas tudo em cima certinho não não é a sua que você me ver o seu problema é uma coisa diferente a minha é outro problema a vida é todo mundo assim diferenciado um com o outro por isso que eu falo para vocês que eu falo às vezes e quero ajudar comigo mesmo e não consigo que às vezes eu tô aqui com problema mas parece que eu vou chorar mas eu olho para o outro e falo rapaz aquele ali tá pior para você dar uma força para aquele ali do que de mim é verdade a gente tem muitas muitas muitos amigos e eu fico muito feliz também com meus amigos bastante gente que eu conheço que a gente já se divertiu já deu risada é muito divertido não tenho nenhum prigo de problema com outras pessoas eu gosto de qualquer uma pessoa gosto demais dessas pessoas mas na realidade para vir colar ali com você e ficar ali falar com você é pouco não tô falando comigo não tô falando com você aí também tô falando isso para você às vezes você está me olhando aí eu queria muito ligar pelo menos para você lá rapaz dá uma força conversar com você é isso é uma vontade que eu tenho grande e eu faço isso com muitas pessoas que me ligam e eles quer entender a gente ajuda tem pessoas que me passa uma força e pede também para ser uma força tem bastante tem bastante a a única coisa que eu tenho certeza para dizer para vocês e eu não desisto nunca mais na minha vida é falar sobre as coisas de Deus de Deus é maravilhoso é bom pode ter aqui no YouTube é uma um problema no YouTube perdeu meu canal mas não posso perder Jesus não posso perder Deus se nós não tiver a casa e a casa de Deus aí não pode perder e agora que eu vou se eu tiver caso e tiver perdeu isso perdeu aquilo mas não perdeu Deus tá bom eu eu tenho Deus eu tenho Deus eu tenho Deus eu falo com as minhas brincadeiras falo as minhas besteira dou risada sozinho choro sozinho mas eu falo falo e falo e falo de novo Deus Deus é maior Deus é poderoso você não faz a diferença diferença tão grande que Deus é tão muito maravilhoso para cada pessoa você entende que eu tô te falando será que não que que é isso eu falo as besteira dou risada mas eu procuro a cada momento a cada momento procurar uma maneira de ser um pouco melhor 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 é assim que eu faço a minha vida muito obrigado por estar falando comigo comigo e se inscrevendo aí no meu canal falando as palavras porque esses amigos também as os amigos também que tem aqui que fala comigo faz parte também né faz muita parte porque eu poderia ter aí dez inscritos mas eu tenho aí acho que uns pouquinho a mais e todo dia aumenta mais um pouquinho e a menina tem uns tem uns mínimos tem uns mínimos pequenininhos que fala assim você é o ela não gosto de você eu gosto de mim e amo você um abraço que Deus te abençoe e segue as cenas que o próximo não é fala outra coisa beijo gente obrigado pelos seus carinhos amo demais obrigado mesmo e aí Obrigado.